Eu sei que a convergência lusófona, no fim de contas, está no caminho de Portugal. O futuro de Portugal não o vejo como viável, pelo menos no plano da grandeza, de que temos passado e que queremos ter o futuro, sem convergir com os países lusófonos. Portanto, penso que o mil a este respeito é um movimento que tem todas as condições para congregar as vontades, as boas vontades e a capacidade criadora daqueles que, efetivamente, apostam no futuro de Portugal e apostam no futuro de Portugal dentro da língua portuguesa, em sentido de convergência lusófona. Para mim, para o conseguinte, o mil está a desempenhar um papel que é um papel histórico, se é que neste caso também podemos falar de histórico do futuro. Enquanto a mim, Portugal não tem futuro sem convergência lusófona.